Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de quatro aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Ganha principalmente o usuário da aviação civil, o povo brasileiro, que vai ter aeroportos com mais qualidade. Investimentos na ordem de 6,5 bilhões de reais serão feitos nos próximos cinco anos. E ganha principalmente o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. A explicação para a euforia do ministro está no valor arrecadado. 1 bilhão 459 milhões 788 mil reais, 93,75% a mais que o valor mínimo estipulado pelo governo, que era de 754 milhões. Essa quantia deverá ser repassada ao governo até julho deste ano. Ao fim do período de 30 anos previsto para a concessão, o governo deve arrecadar um total de 3 bilhões 720 milhões de reais. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esse sucesso também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. E isso vai colaborar com a retomada do crescimento do país. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo Presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se reestabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Três grupos estrangeiros participaram do leilão. A concessão do aeroporto de Fortaleza fechou em 425 milhões de reais. A de Porto Alegre, com lance de mais de 290 milhões. A concessão de Florianópolis foi arrematada por mais de 83 milhões de reais. E a de Salvador fechou em mais de 660 milhões de reais. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre respondem hoje por 11,6% dos passageiros e 12,6% das cargas movimentadas nos aeroportos do país. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que esses aeroportos recebam investimentos de 6,6 bilhões de reais em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. Com a concessão desses quatro terminais, além de reforçar o caixa com o dinheiro do leilão, o governo pretende estimular a melhora da qualidade dos serviços prestados hoje a quem utiliza os aeroportos brasileiros, tendo como exemplo os avanços encontrados em terminais já concedidos à iniciativa privada, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na última pesquisa de satisfação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, os aeroportos administrados pela iniciativa privada foram bem avaliados pelos passageiros. Concedido em 2012, o terminal de Brasília recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o terceiro melhor do país. Quem chega ou decola por lá, explica por quê. Pelas poucas vezes que eu já estive aqui, uma melhora significativa. A limpeza, segurança, organização, informação, sentir melhoria, sim.